Olá pessoal! Bem, vou jogar umas ranqueadas aqui. E como vocês podem ver também pelo meu elo, eu quase cheguei no platina três vezes nesse elo eu cheguei, mas eu perdi. E eu comecei a descer bastante, eu sei, mas enfim. Hoje é dia 18 de janeiro, a temporada acaba dia 20, então eu tenho pouquíssimos dias para conseguir. Eu vou tentar jogar mais safe, mais calma, porque eu realmente quero subir e ficar melhor no jogo, isso é um pouco complicado. E também eu vou ficar um pouco em silêncio também, pra me concentrar. Então, caso eu esteja em silêncio aqui eu vou estar bem concentrada. Esse cara... Ixi, meu palpinho saiu. Esse cara é bem tryhard, mano. E aí... Morreu. Tá. Ai, dá a derrata. Tá. Opa. Tá, o cara... E aí... Era pra sepôr o outro... Tá. Vamos ver. Tá, será que eu consigo tirar três estoques desse cara? Talvez. Vamos ver. Não, na bomba, não. Puta merda. Eu vou desativar a guia de guest, porque esses trecos aí eles podem incomodar. Acho que ele vai começar a spamar um pouquinho... Não. Deu certo. Eu tentei dar o dash, o chase e dodge, no caso. Mas, no fim, tá tudo certo. Bem, depois desse Nerf da Great Sword, vamos ver como que vai rolar aqui, né? Tem que tomar bastante cuidado. E vai me deixar ficar... Ah, que gente legal. Que amiguinho. Ok. Obrigada. Geralmente, os players, eles não conseguem jogar de Great Sword pela arma secundária do personagem da Great Sword. Eu tenho um pouco de complicações com a espada de JN, principalmente porque é muito rápido. E, contra o meu, uma tirada é um pouco complicada, às vezes. Eu já, como que... Ai, quase. Percebi isso na minha... Estilo de gameplay. Eu esqueci de tirar o... Ó... Eu esqueci de tirar o... Guia de guest, eu vou tirar na próxima. Vou finalizar ele, certo. Tá, ele tá dando dodge pra dentro. Ó... Bomba, puta merda. Tá, ele tá... Tá, ele tá bem confiante. Merda, velho. Nossa, a espada de JN é muito chata, velho. Extremamente chata. Tá, eu não... Eu não vou deixar ele pegar a arma. Porque pode ser um pouco complicado pra mim fazer depois disso. Nossa, eu ri. Putz. Ai, velho. Ai, fodeu. Fodeu. Nossa, velho. Essa foi com muito pouco, mano. Caraca, eu tô em choque. Meu coração tá palpitando. Ok, deixa eu tomar mais. Minha nossa, velho. Mais uma Great Sword. Simão Rasgaku. Belo nome, xilique. Nossa, eu tô tremendo, velho. O cara não sabe o que tá fazendo. Eu tenho que fazer... Matar ele... Tipo, tirar muito dano o mais rápido possível, cara. Senão ele vai dar complicações. Por causa da... Defesa. Fica fazendo isso. Você tá caindo nisso. Eu esqueci de tirar o Get-Get de novo. Eu só tô indo, velho. Eu só tô indo, velho. Tá, martela me dá preocupações. Sem meme. Tá, que se matou. Deu uma vantagem pra mim. Tá, eu não... Tá. Puta merda. Isso machucou. Não. Ah. Ai, nossa, velho. Tá, a bomba me ajuda dessa vez. Desmatou. Poxa. Não, sobei. Sobei, cara. Sobei. Se eu for pra lá, ele vai querer me pegar. Eu tenho medo disso. Puxa vida. Ai, velho. Nossa, vacina demais. E vai ficar com martelo, né? Vamos, cara. Sobe aí. Opa. Deu. Ai, cara. Agora ele tá jogando mais safe. Porque ele sabe que ele fez muita merda no começo. Eu vou pegar aqui. Morreu. Se eu der uma signa, ele acha que ele não morre, né? Morreu. Safe, safe, safe. Por enquanto tá tranquilo. Vou tentar focar mais pra não tomar muita coisa idiota. Dá pra baixo, tudo bem. Machado machuca, né? Meu filho, eu sou meio Ragnar, cara. Você não vai. Tá bom. Eu vacilei um pouco, mas tudo bem. Ai, você tem som mesmo que eu. Mas eu peguei a arma, se não. Ai, fale de novo, mano. Eu tentei... Eu não sei o que eu tentei fazer. Se eu cair na mesma signa, você vai cair também. Ou não trouxe. Ai, fodeu, mano. Deu. Ai, cacete. Não. Nossa, eu vacilei demais nessa. Demais, demais. Rayman. Platina. Com defesa. Tá melhor. Machado machuca um pouco. Só um pouquinho. Não. Não morreu. Caralho. Tipo, isso também serve. Tá, eu tô tendo complicações pra jogar contra a longa dele. Mas tudo bem. Que isso? Tô ficando intenso. Poxa vida, mano. Essa aqui eu perdi. se eu já fosse. Mano, o que aconteceu aqui, cara? Pô, pior que eu já tô vermelha, mano. Fodeu. Ai, saco de luva, mano. Mano. Mano, os caras só sabem fazer isso, cara. Que agonia, mano. Hum, porra. Vai. Troxa. Se eu perder essa aqui, eu vou ficar triste, mano. Só bem ele. Não, velho. Ó, os caras aqui eu perdo, né? Pelo amor de Deus, velho. Aqui, mais uma mordex. Hum? Vai jogar de mordex na casa do caralho. Porra, velho. Que merda esse sig, mano. Eita, sig boa, hein? Nossa, velho, agora eu tô tomando de trouxa, mano. Na moral. Nossa, na moral, eu tô tomando de trouxa agora, velho. Tô tomando de trouxa. Ah. Tá? Aí eu revai-lo. Ah. Ah. Do you know what I give up? Goodbye!